Tá aí, tá hoje? Tá não, aquilo ali é um despedido. Tá aí no cara. Fala, rapaziada. Mais um episódio de... Bleach. Tá aí, tá na cara ali, mano. Fazer o mais difícil na próxima. Nova temporada. Nova? É, ué. É verdade. É, nova temporada. Agora vai ser explicado os poderes errados que tinha na primeira temporada, né? É, vamos ver, né? Aquele super-histo, vou lá sem bancar e sem nada. Que porra, Zaraki. Tá tipo, cara, você sabe muito mesmo. Eu sei que o cara tá com a espada normal lá e matou Zaraki. Tá errado, velho. Todo mundo sabe. Quem conhece Zaraki sabe que tá errado, pô. Mas essa saga de agora é boa. Muito boa. É a melhor que tem? Dos Spawn pra mim, né? Pra mim é a melhor. Era a única que tinha até então mesmo. É, né? Essa primeira, que é aquela... Essa aqui já vai até o final do anime? Aquele erro todo de coerência. Então não é só duas, pô. É, essa vai até o final do anime. Vamos embora até o final do anime. Depois dessa já é a guerra, então. Depois tem uma sagazinha lá. Eu não lembro, não, cara. Bora, bora, depois eu vou te lembrar. Bom, a gente não sabe se essa é a última ou não. Fica aí. Mas vamos começar ela, então. Se é a última ou não, vocês não sabem. É. Mas que é a melhor, é. Lembrando, a gente pulou os fillers. Não quer dizer que é ruim, a gente só pulou porque a gente quer chegar no bleep de hoje, né? Quer dizer que é ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Mas aí quem sabe... Que fosse bom a gente assistir, né? Não, às vezes em live dá pra assistir essa saga aí depois que acabar tudo, né? Tem quem gosta, né? É. Então, eu assistiria pra ver como é que é. Mas se pedir a gente assiste. É. Em live faz tudo. É a primeira vez eu assisti também, agora eu não assisto. Então já vai seguindo aí, ó, que... Móscar lá e vamos começar em breve. Dá play, hein? Olha lá, já mostra quem vai... E aí, o povo, sabe o que o povo gosta, pô? Olha aqui o que tem no anime, o cara já mostra. É à toa, só sabe. É, à toa. Tanto maluco a gente sabe. Olha a qual é bonita. Olha aqui, olha aí. Não perde não, hein? Deixa de assistir não. Boas do arco passado. O negócio é tudo amiguinho, hein? Tentou pra matar todo mundo. Eu já é amigo. Ela rejeitou a morte da mulher aqui, pô? Mas cadê a Onohana pra curar a mulher, gente? Ela não rejeita. Uau, não é possível que a cura dela não é melhor, pô. Vai ser a próxima capitã, filho. Ah, isso daí foi um negócio do bom, hein? É. Tanto flashback tá chato. Eu costumo uma pirâmide ali, mano. Virou amigão mesmo, né? Não tem um papo agora. Não é. Passou mais de 50 episódios que a gente pulou, pô. Eu tenho uns que fazer aliança, né? Uhum. Não, no mangá não deu esse tempo, pô. Um monte de tudo em cariá. Não tem um mangá nesse capítulo, é filho também. Não, o capítulo não. Não, mas talvez esse começo seja pros caras fazerem a ligação pro coisa nova, né? Você só ficou batendo biaco, né? Não, mas você apanhou, então... Um. Um. O homem, nossa senhora, o que é assim isso aí, porra? Vai bater nos dois de novo? Fingir só que é bater, tá só fingir, né? Vaza, porra! Plebeu! Tá de férias? Tá de férias? Tá de férias? O que? Vampiro. Vampiro? Vampiro, né? Não é? Então era humana. É, já é um resumo, né? É, talvez o mangá comece daí. Hum. Hum. Não mata nem rola o Saruk. Agora pega o poder dele, normal, né? Não sei. Capitão aí? Saruk. Teビ. É. Não sei. Não sei. Mas não sei. Não sei. Nuffindo. É. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então, estou interessado. Sim. Não sei. Sim, não é? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim. Ela falou só assim. Ah, claro, no começo então, né? A missão que ela foi... Então foi a Manu do Kutake? E o Biago teve que ela buscar a joga? Às vezes ele mandou ela pra alguma coisa, ela fez outra, né? Sim. Mas essa missão não dá pra poder pro Manu, porra. Tudo com o atalho, porra. Promoção? Virei o Tenente. Ele já era. Não, então ele tá lembrando de quando... Ah, lembro o dia que foi. De calvo pra calvo, cara. De careca pra calvo. É, ele só abraçou. É, ele só abraçou. Não vai perder. Vai se desesperar, cara. Vai ser apaixonado pelo Ish. É o Mauro, perdeu. É o Mauro, perdeu. Ele deve adiar o Ish profunda vez, né? Se esse cara não tivesse aparecido, era minha. Mudou tudo a história. Tinha virado Tenente, era um dos mais fortes. Ela já era todo com o Biaco. Aí foi quando ela chegou, né? Tô perdido em taxa? É assim que caiu. É assim que caiu a espada do Ish. É assim que caiu a espada do Ish. Não é do Ish, cara? Não é do Ish, cara? É do Ish, cara. É igual o Deep Knot, né? Não é do Ish, cara. Ei, você não conhece, não. Pega um dedo estranho pra porra. Retinho, mano. Esse cara não é balsa? Quem esse cara é? Tem cara, não tem? É, deve ser meio filho, né? Ou não é? Rantaro? Rantau. Ratão? Tem cara de balsa. Ah, é balsa, é. Ah, é balsa, é. Eu nem preciso estar aqui, filho. Acabou os filhos aí. Ela falou. Hum? É. É. Fica com o Beko. É. Mas tem uma cara muito diferente aqui ao Beko. É. Esse deve ser do vilão da saga, né? É. 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 É que ele faz parte da parte incoerente do anime ainda. É outra saga. É, os caras lutaram no mesmo lugar? É. 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 Pronto. Aí Roti vai embora e vai com ela. Vambora, Roti. Vambora. Não, não, não. Quando eu era pequeno. Agradeço o bicho por ter acabado com os bolsos Viu? Pronto Acabou Ela fica falando de bolsos, apesar de ter mesmo Aí rapaz, que maneiro vindo aí Nossa senhora, olha quem voltou Ele é maneiro, ele é maneiro É filho esse episódio aí cara Não é não Entrou pro sol Não parou Vai ter dois minutos no final que é importante O que esse cara tá fazendo aí Como que ele chegou aí Eu fiquei passando o trem lá Ele deve ter vindo nas costas de alguém Engarrado É Aí ó Não pude participar Ele é forte né Ele não é a alma do Ishigo É uma cópia Acho que não é forte não Não Deixa pra você ver Ele Até ele lutava contra a rolo Até ele O Shinigami lá em treinamento Não são Shinigami de verdade Não lutou contra a rolo? Ele foi criado pra lutar contra a rolo Mas no No começo? No mundo pô No mundo onde os caras são mais fracos Quem são mais fracos? O Shinigami O Shinigami O Shinigami O Shinigami É tudo Eu não sei Ele tá entendendo o seu ponto Você tá entendendo o seu ponto agora? Entendi que ele era o vilão Ele ganhou no cara Ele apaixonou no maluco O bote era bom né Não, você que destruiu o Chico Eu entendi que você que parou O carinha queria o poder O Benzema? O carinha O Benzema? O carinha? Ai Betis Jesus United Eu vou onde é que é o anime já Ah, deve ser bom Eu batia um sinal doido pra ir embora pra casa E os caras ficam depois da hora sozinhos né Cadê aquele arqueiro? O arqueiro era maneiro Perdeu o poder e depois ele entrou Não sei Não sei o que aconteceu com os bounties lá Eu nem lutar com os bounties É meu moleque Cada um só teve uma luta ali O Shinigami O Chad É, dá não é não fi Não brinco mais ninguém hoje É Aí ó Imagina o anime só assim Pô Eu imagino Será que eu imagino A Elisa do Oito é melhor não É A Et, o romance delas aí É essa daí ruivinha? Não era a outra pô Não, não A de preto com a Orihime Ah tá com ela Ela tá chamada no Orihime Essa ruivinha Deve estar junto também querendo É Falou, pá romântico sou eu Perfeito Olha um triângulo aí Já virou quarteto né É, com a Rooker Ué, e a Quinteta A gente tá falando mais nesse episódio Porque não tá tendo nada de coisa É, é chato É chato mesmo É o pior react Putz Esse deve ser igual passarinho Acho que o romance foi na casa Tá com essa porra fora É o sangue de espírito também Parece que sim Só ele ver Vai ver Tá aí até hoje? Não tá não Que no leão te perda Tá e não tá Tá não Já vai ficar vendo gente morta o dia inteiro Eu vejo gente morta Que frequência Mas não tem que exucisar essa menina, cara Pô, você vai exucisar a menininha, pô Mas essa corrente ele não vai comendo até ela virar rolo? É mesmo Ele deve estar esperando, né Ele deve estar esperando, né Pô, vai matar a menina agora, pô? Ele vai matar, ele vai salvar, cara Salvar, cara Tá acabando já correntinha dela É isso mesmo, é Tá chegando a minha hora É o risco, consegue exucisar? Não, agora ele tem espada, né Agora ele tem espada, né Ele fez com o irmão Dorihime Não, mas aí é um rolo que meteu uma espadada na cara Vai meter a espada na menina? É só fazer Agora ele já é um... Como é que fala assim? Fala dor de alma não, mano Substituto É, então Ele deve conseguir pro Shinigami Tem permissão pra furar os outros agora com a espada É bem vindo Itachi mesmo Aí ó, onde tudo começou Eu sempre falo dessa área Mas esse episódio vai ser muito chato Vai ser só uma relembração de tudo Mas tá acabando, né Tá acabando, né É Mal ser essa, né Eu não sei mesmo não Os poderes são pra pôr ter espírito Que carinha, gente Que carinha Que carinha Que carinha Que carinha Que carinha Tá falando besteira, velho Cala a boca Vai passar a vida deitada agora Ela tá se recuperando Ela tá se recuperando Pelo visto Ela se recuperou E apanhou nos baldes também E tá aí tentando se recuperar de novo Ela se recuperou Ninguém bateu nela Na saga inteira, tá ligado? Não, o cara arrancou o negócio dentro dela lá mais Não, você não Ih, esse é novo Porra Ih De onde vem esse bicho aí? Não deve ser um Tem mais Ai, cada um tem um agora Ah, é Deve ser mais aquelas pirulas É Do Urahara Ué Aí ele aí Ah, fez um pra cada um agora Pra eles poderem ir pro mundo dos humanos e tal É um monte de com Imagina que é um monte de comzinho Pô, mas o com é maneiro, pô É maneiro, pô Também é Muito maneiro Adoro ele Cadê o arágua? Cadê o arágua? Mais engraçado do que o Saitama É O pessoal acha super engraçado O Saitama é bom O Ichida não tem não E aí Ichida Ah, tá Ele diz que ele é azul Mas ele não é nas costas do Ichigo não Não, o Ichida Porque o do Ichigo é o sol, pô Ah, o azul é do Ichida? Deve ser, porque o do Ichigo é o... Ah, é o Kunk é dele, né Acabou o episódio Olha a parte importante É metade do episódio pra lá Estamos diante daquilo que não pode ser visto Baixaram a barreira do Grosso Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Não sei Não sei o nome dele Só sei que tocou uma música séria Só conheço, mas não sei o nome Eu já vi esse cara ali Eu já vi esse cara ali Eu já vi Ichiraco Ichiraco Ichiraco, é A espada cai novamente Pô, é Fazer merda igual a Hulk O nome da máscara, pô Não é filler por causa dessa, né? Esse é o início da saga Que episódio bom, hein? Mas é importante ver ele chegando e falar que não Aí no próximo ele aparece e ninguém sai, é Mas vai ter uma recapitalização no começo do próximo É É É É Não mostrou nada O episódio inteiro Foi só lembrancinha Só o nome daquele maluco lá, pô É só o cara O Carinha O Carinha Onde eu vejo o negócio oficial Fala que isso aqui não é filler não Mas deve ser por causa dessa cena É É O Carinha Não sei o que Nós matamos ele Tava preocupado com o circo Fala com todo mundo isso É O sete Pô, zero vila zero Não, eu devo ficar no sete É, sete é justo É É Pô, eu tinha ouvido muito ativista Pô, deu pra recapitalizar Mas esse não foi um episódio, velho Não foi não Nem episódio não foi isso aí, velho Que não É Teve uma lembrança ainda Uma nostalgia quando você via a Hulkia lá Antigamente Pô, não teve nada de nada Eu acho que o episódio de Escolinha é melhor que esse Que tem conteúdo pelo menos É Ele deu pra conversar bastante, pô É Eu dou um seis, eu dou um seis Por que que eles falavam de importante? Nada Só falavam do boss Do que ele Pô, eu dou Pô, quatro pra esse episódio Quatro, quatro é justo É, vamos baixar quatro, justo Ele me convenceu Quatro Esse é louco Quatro 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 Cair ali no final Por que você não aparece? Não, não foi nem do que eu vi não O que você achou de bom então? O con, cara O con pra te dar o segundo Se tivesse parecido mais eu ia concordar contigo Mas quase não apareceu o con Biaco é cinco Biaco é cinco Biaco é cinco Não apareceu nem os arac Nem os outros Nem sei o que aconteceu com os outros Biaco Biaco merece Tentando arrumar alguma coisa e que eu acho lá Já mostraram no começo Tem o cara Tem o cara Tem o cara Perdoa Perdoa pra saber que nós vamos fazer aqui Então vamos encerrar esse episódio Sem nota Fica no quadro Tá? Nota é quatro Você quer que eu dê igual a nota Eu vou bater a nota também no dedo Acho que eu não acho que nada Biaco é cinco Então é isso Esse foi mais um grande episódio de Bleach Voltando às origens Qualidade de show nem antigo Porra Não sei nem que foi episódio não Então dá o play no próximo aí Valeu Mas deixa o like Merece